Oi gente, estamos começando mais um Virtuosa, um programa que quer falar ao coração da mulher, com temas que você gosta mesmo de ouvir e assistir. Hoje nós vamos falar sobre musicoterapia. Você sabia que a música pode reabilitar nossa saúde? E para conversar um pouquinho mais sobre este tema, vamos receber o professor de música Nino Miranda. Temos também o quadro Conversão com ela, Adriana Arides. Ela conta que a igreja sempre foi uma extensão da sua casa e isso sempre trazia muita satisfação. E ainda no quadro Vida de Noiva, vamos conhecer a ex-feira Denise Gomes, que conta que mesmo não seguindo com a vida religiosa, ainda hoje vive com os mesmos propósitos que Jesus nos orienta. O Virtuosa está só começando, está no ar. Você acredita que a música pode curar? É verdade. E a musicoterapia está aí para provar isso. Dê só uma olhada. Roda a VT! Como a música tem o poder de fazer bater o coração, como é bom escutar uma música para espantar a tristeza e ser contagiado pela alegria. A musicoterapia consegue ir além, trazendo mais qualidade de vida, desenvolvendo o potencial de cada indivíduo. A musicoterapia pode ser definida como um processo sistemático de intervenção, onde um terapeuta, um musicoterapeuta qualificado, utiliza a música e seus elementos como um meio mediador de respostas motoras, afetivas, sensoriais, de linguagem e de comunicação com populações diversas, na prevenção, reabilitação ou tratamento. Mas quais são os efeitos que a musicoterapia causa em nosso organismo? A música, ela afeta o organismo como um todo. Ela nos afeta fisiologicamente nos nossos batimentos cardíacos, na respiração, em várias medidas fisiológicas. Ela também nos afeta muito emocionalmente, tanto que muitas pessoas chamam a música da linguagem das emoções. Ela também comunica, e ela comunica de uma forma não verbal. Por isso, ela tem um alcance mais profundo, muitas vezes, do que a palavra falada. E a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, a BET, é um exemplo no tratamento da fisioterapia. Iniciada com o trabalho voluntário de Verônica, o projeto tomou corpo e hoje comemora mais de 400 atendimentos às crianças carentes. Começamos duas vezes por semana e a gente começou a desenvolver um projeto através da música com os instrumentos adaptados para as crianças. E a gente foi vendo a melhora das crianças na parte da música e da parte cognitiva. As aulas de musicoterapia são contribuições diárias na vida das crianças, trazendo como resposta uma maior inclusão e interação das mesmas no meio social. Para Cristiana, mãe de Ítalo e Gabriel, a musicoterapia trouxe vários benefícios na rotina de seus filhos. Para um, teve efeito calmante. E para outro, concentração na hora de realizar os deveres de casa. Trouxe muitos benefícios que eu não esperava, ainda está trazendo, que a cada dia a gente descobre uma coisa, um novo ritmo, que ele gosta, que os dois gostam, é totalmente diferente, um gosta de um tipo de música, o outro de outro. Mas cá ali naquela sala ali, cada instrumento é uma coisa nova para eles. A gente percebe que as organizações neurológicas das crianças ficam mais fáceis porque elas estão mais felizes. E após as sessões de musicoterapia, a gratidão fica estampada no rosto de cada criança envolvida. Para que esse trabalho continue, você também pode participar. Mesmo que com pouco, mas será um pouco que de pouco em pouco manterá esse projeto vivo. Anote aí! Hoje o nosso assunto aqui no Virtuosa é musicoterapia e o papel da música e da arte na nossa evolução, no nosso resgate, na nossa melhora como pessoa. E tem um convidado bem especial para conversar um pouco mais com a gente hoje. É o Nino! Bem-vindo, Nino! Muito obrigada por ter vindo! Muito bem-vindo! Fica à vontade! Conversando com o Nino um pouco sobre o papel da educação, da arte, da musicoterapia. Conta pra gente um pouquinho, o que você faz? Eu trabalho em uma escola, em um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, que chama Arte da Saúde. Este é um projeto e trabalho em muito projeto pela igreja, em uma escola que trabalha a artilização, um termo que eu criei, inclusive. Que joia! A gente trabalha a música, a dança, a contação de história e outros elementos da arte. A música, ela faz a gente lembrar de lugares, de momentos, até mesmo de sabores, dependendo da sensibilidade da pessoa. Então, é muito importante. Toda vez que a gente ouve uma música, te leva a pensar em algo que aconteceu, seja triste ou feliz. Ele ensina arte na saúde, arte como facilitadora da melhora do ser humano. Que tipo de trabalho você desenvolve? Como é que ele funciona? Pois é, o arte da saúde, ele pega meninos, vamos dizer, fora do padrão na escola. Ele passa pelo posto de saúde e é levado pra gente, pra justamente ajustar esse padrão. Às vezes, o menino é um pouco mais agitado, mais nervoso, um pouco de atraso. Então, ele leva pra gente e a gente trabalha com a música pra esse sujeito crescer. Então, através da educação musical, você acha que essas crianças vivem um processo musicoterapêutico, ainda que pela educação musical, e melhoram como pessoa? Sem dúvida, sem dúvida, que melhora o tratamento com o outro, melhora... A própria saúde da criança melhora, né? O próprio ser, né? Porque a música, inclusive, não tem muito jeito. Se você é surdo, a vibração te pega. A música vai te ver emocionada. Pega. Eu, pelo menos, assim, me movo muito com a música. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu vou arrumar a casa, eu coloco uma música pra animar. Se eu vou sair, eu coloco uma música com os meus amigos. E, assim, eu acho que tranquiliza, tem o poder de tranquilizar, acalmar e também de levantar o astral. E é bonito porque, vivendo um processo educacional, você vê resultados lindos que superam a educação, né, Nino? Sim, sem dúvida. A musicalização, né, vamos chamar assim, ela é até discriminada durante o tempo que foi discriminada. Hoje é muito reconhecida, né? Porque tem resultados muito interessantes dentro do trajeto do menino, né? Da escola, do conviver. Pacientes com Alzheimer, mesmo em estados avançados, eles conseguem, dependendo, assim, do tipo de música que eles já viveram, relembrar, porque essa área do cérebro deles fica ativa. Inclusive, eu tenho uma paciente com Alzheimer, e ontem a gente dançou até, coloquei a música, ela, oh, e começou a dançar, ficou feliz, relembrou, né, alguns momentos que ela viveu, que foi bom. Além da música, além dessa arte maravilhosa que eu sou apaixonada, sou suspeita pra dizer, você acha que, que tipo, outro tipo de arte pode causar esse mesmo benefício nas crianças, através da educação? Por exemplo, na escola Dona Augusta, onde eu trabalho, a gente trabalha com a dança e com o forró. Que legal! E aí a gente tem essa coisa do soltar o corpo, da expressão corporal, de quem é você, de encostar no outro, de dar conta do outro. De trabalhar uma identidade através de uma arte, que é a dança, também a música, e naturalmente é uma terapia de vida mesmo, né? Agora você trouxe uma coisinha aí que a gente tá curioso, eu tô bem curiosa pra dar uma olhadinha, mostra pra gente o que é. Vê o que é. Olha aí, gente, presta atenção. Olha lá! Isso aqui é um violino. É um violino que você fez. Feito de lata de cera. De lata de cera! É. Como é que você chegou nisso aqui, me explica? É um processo de pesquisa, né? Aham. Eu fui pesquisando e ele é coberto com um quadro de café, sabe? Gente, presta atenção. Por que que ele é coberto com um quadro de café? É. Porque quando a lata tava só a lata, ele dá um som muito metal. Sim, sim. É um metal natural. É um processo de pesquisa, né? Aí você foi melhorando... Toca um pouquinho pra gente, deixa a gente ouvir. Vamos ver. Pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Olha isso, gente! Que lindo, Nino! Muito bom! E você trabalha com esses instrumentos, com as crianças. Você mostra... Você incentiva eles a construir os instrumentos deles também? Cada um constrói o seu. Lógico que o garoto ter uma habilidade de construir um instrumento desse, ele vai demorar um tempo. Sim. Mas a gente constrói instrumentos de percussão e vai evoluindo. Bom, hoje o tema do nosso programa é musicoterapia. Eu sou musicoterapeuta e tô conhecendo um outro lado, uma outra faceta da musicoterapia que é essa promoção de melhor humana através da educação, através desse incentivo. Porque eu não sei quando, na minha vida, eu poderia construir um violino com uma lata de cera, pessoal. Olha isso, que coisa mais linda! E algumas das crianças já se animaram a construir os seus próprios instrumentos. Sim, tem vários instrumentos construídos. Que lindo, Nino! Muito, muito, muito obrigada! Aqui o espaço é pequeno, mas a vontade é de conversar horas e horas e horas, mas muito obrigada por trazer a sua arte, por trazer essa janela aberta pra gente, a animar mais as crianças de hoje a construírem os seus instrumentos e a andarem mais no viés, no caminho da arte. Muito, 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 muito obrigada! Por nada! Siga firme, por favor! Obrigado! E você que tá aí ligadinho com a gente, continua! Porque o Virtuosa volta daqui a pouquinho. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Estamos de volta com o Virtuosa, um programa feito com muito carinho pra você, mulher! Agora, nós vamos assistir o quadro Conversão, com ela, a Adriana Arides. Eu penso que hoje eu vivo a graça de ter caminhado desde sempre dentro da igreja. A igreja nunca foi um lugar estranho pra mim, sempre foi uma extensão da minha casa, minha mãe sempre fez questão deixar claro isso, que a igreja era uma extensão da minha casa. Então, eu me lembro que eu ia muito pequena, desde muito pequena eu ia pra igreja e minha mãe ia participar dos grupos de oração, das células que tinha na época e dos terços. Tudo que minha mãe tava na igreja, eu gostava de estar junto. Quando eu fiz sete anos, minha mãe me convidou pra começar a estudar violão, porque na capelinha onde nós morávamos, na capelinha onde nós participávamos, perto da casa que nós morávamos, não tinha música. Então, as missas não tinham música, era uma missa que era só falada do começo ao final, sem música nenhuma, 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 ninguém puxava nenhuma música, pelo menos voz, não existia isso. E minha mãe me convidou, e eu comecei a estudar violão com sete anos, e eu estudei, eu acho que uns oito meses, e a partir de então já assumi a missa daquela capelinha. E ali a música começou a fazer parte da minha vida de uma maneira tão profunda e tão efetiva, que até hoje eu solto música pelas veias, assim, de tão importante que ela foi, de tanto que eu me encontrei na igreja pra servir, né, de alguma forma, e o bem que ela fazia pra mim também. E depois de um tempo eu fui convidada, porque a minha banda, do grupo de jovens, foi fazer um show em Cachoeira Paulista, na onde o Dunga estava fazendo também, Dunga da Canção Nova, e nós nos conhecemos, e um dia eu liguei pro Dunga e falei, Dunga, se você precisar de alguém pra cantar aí, eu tô à disposição, eu amo cantar e tal, e houve o convite primeiro pra eu ser baixista da banda Canção Nova, porque eu tocava baixo também, mas aí quando o Dunga me ouviu cantar, eu disse, Andrana, melhor você cantar. E aí eu tô ali até hoje. E aí passei pela banda Canção Nova, a banda Canção Nova acabou, mas eu não tenho dúvida que Deus me chamou ali com sete anos, pra que eu pudesse levar a palavra dEle, levar as minhas experiências com Ele através da canção. E aí me tornei Adriana, que conseguiu continuar com a música, Deus me deu o privilégio de poder evangelizar através da música, continuar aquilo que Ele começou lá com sete anos, e hoje a minha vida é pra minha missão. Minha missão é de poder evangelizar através da canção, a tantos jovens que Deus tem me confiado, mas também hoje a missão de ser mãe, de ser esposa, e enfim. E aí Deus é maravilhoso, né? Porque Ele nos chama pra que a gente viva a plenitude de tudo aquilo que Ele tem pra nós. Minha história começou lá, bem pequenininha, e hoje eu sou apenas o fruto, vivo apenas o fruto de tudo aquilo que Deus começou a escrever desde pequeno. Adriana, meu anjo, parabéns por evangelizar através da música, da sua vida, e assim tornar o nosso dia bem mais leve, bem mais cheio do Espírito Santo. Um beijo, Adriana. E agora é a vez do quadro de noiva com Denise Gomes. Durante o tempo que eu fiquei na vida religiosa, eu fui muito feliz. só que chegou um tempo que dentro do meu coração algumas coisas começaram a me dividir daquela escolha que eu tinha feito anteriormente, e eu fiz o discernimento vocacional junto com as minhas superioras, e cheguei à conclusão que o meu tempo ali já tinha terminado, que eu já tinha cumprido o que Deus tinha me pedido. Então eu voltei pra casa dos meus pais pra recomeçar e uma outra vez ouvir de Deus o que Ele queria de mim. Eu espero que depois do nosso casamento, que eu e o Anderson a gente continue com essa cumplicidade que nós temos, com essa amizade forte que nos uniu desde o começo, porque desde que eu me lembro, desde sempre Ele esteve ao meu lado, Ele conhece profundamente o meu coração, me acompanhou sempre. Então eu espero, tenho certeza que essa é a vontade de Deus para nossas vidas hoje, e que nós possamos ser fiéis também a esse amor que Deus colocou em nossos corações e nos uniu. Porque eu acho que o amor é lindo quando a outra pessoa tira de nós aquilo que é melhor, sabe? O melhor e o pior. E todo esse tempo que nós estamos juntos é isso que Ele tem feito. Ele tem sido, assim, essa resposta de Deus, essa cura de Deus, esse carinho de Deus na minha vida. Então eu estou muito feliz e ansiosa por esse dia. E no final, o que mais importa para mim é que eu e o Anderson possamos construir a nossa história em cima da verdade. Essa verdade que nós experimentamos, que é esse amor de Jesus que nos uniu e que nós possamos ter. Esse amor que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê, que tudo perdoa. Porque assim eu tenho certeza que esse amor jamais acabará. Depois dessa história linda da Denise, depois de ouvir um pouco sobre a arte e a força da arte na recuperação da alma humana, nós só podemos ter um caminho de acreditar que Deus sabe tudo o que nos permite, mas também tudo o que nos oferece. Às vezes Deus abre uma porta bem grandona e a gente só está olhando para a janela fechada. É bem importante. Depois da porta, Ele também abre a janela. Não precisa perder a esperança. Mas é bem lindo saber que em nenhuma permissão de Deus há um erro pelo caminho. Deus realmente tem confiança na gente quando Ele permite o que permite. Vamos cantar um pouco. Seu olhar me trouxe aqui Já faz tanto tempo que eu me despedi Quis outro caminho pro meu coração Eu quis voar Quero lhe contar por onde andei E o que sobrou de mim quando eu duvidei Da primeira vez que você me olhou No seu calar Entendi Eu vim pra recomeçar Tenho tanto pra dar E eu só preciso ouvir a sua voz Eu não quero mais me esconder De mim mesma e nem de você Ainda há tanta vida por viver Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde ir Quando penso que estou só Ouço os seus passos Ouço os seus passos por aqui Quando penso que estou só, pulso seus passos Foi uma imensa alegria estar com vocês Logo, logo a gente se vê Fiquem com Deus Um beijo, mulheres virtuosas Você me faz capaz Quando já não posso mais Você me faz voar Quando não posso nem andar Seu amor me faz seguir Quando nem sei por onde ir Quando penso que estou só Pulso seus passos por aqui Quando penso que estou só, pulso seus passos por aqui Quando penso que estou só, pulso seus passos por aqui Quando penso que estou só, pulso seus passos por aqui